Tem mais coisa chegando por aqui, hein, Nai? Tem! Isso aqui foram as minhas comprinhas, amor, lá na loja da China. Eita, eu tava vendo esse vídeo aí, tem muita coisa interessante lá, hein? Muita coisa interessante, eu trouxe algumas coisas aqui pra casa, algumas coisas que a gente estava precisando e não precisamos viajar até a China pra buscar. Olha, vamos saber dessa dica aí, que é uma loja da China no Braz. Na verdade, é uma loja que importa container da China pra cá. Então sempre tem novidade, pessoal, vai chegando container um por mês, de um a cada dois meses, então sempre tem novidade lá. A loja fica na Rua Tiers, mas na Rua Tiers tem muitas lojas de utensílios de cozinha. Vamos começar por um presentinho que eu trouxe pra você. Quero ver só. Ele veio na bolsinha, mas já sumiram com a bolsinha dela, que é assim que já pegaram o investado. Ah, que linda essa garrafa. Essa garrafa tá fazendo muito sucesso agora, né? Tá fazendo muito sucesso, eu tenho uma, você tinha uma também, mas caiu e quebrou. E essa aqui, essa é preta, eu gostei. Essa é preta, eu comprei, né? E olha, o bico dela é bem legal, pessoal, porque protege. Ah, eu gostei dessa daí. Não fica pegando pó na sua garrafinha, né? Sim. Vem com um canudinho também, mas olha que legal, amor. Você abre ela e você descobre uma mágica. O quê? Tcharam! Ah, tem mais uma garrafa dentro, olha só. Outra garrafa com a mesma coisa, é o sistema do bico de proteção, tá vendo? Ah, só que é menos quantidade de água, né? Menos, né? Essa daqui, ó, vou mostrar pra você. Tem o suco-suk. Essa tem o biquinho. Se você quiser, pode tirar também o suco-suk. E aí, amor, deixa eu te contar outra coisa. Se você abre ela, você tem outra surpresa. Outra garrafa. Tcharam! Caramba, hein? Essa aqui tem pra todas as horas, olha só. Essa é de 500, essa é de 1 litro e essa é de 2 litros. Nossa! Essa aqui é legal pra você ir pra academia, porque não precisa levar um negócio tão grande. Tão trambolinho enorme. Esse aqui você pode colocar na bolsa pra alguma medida. O dia a dia, né? Você vai passar aí pra rua. E ela vem com corda e com um monte de adesivinhos, ó. Você lembra quanto é que você pagou? Acho que eu paguei 40 reais. 40 reais, caramba. Vem com os adesivinhos, ó. Pra você colar. Pra você colar. Certo. Muito legal, muito legal. Isso aqui é seu cobrir. Adorei, obrigado, viu? Mas eu vou usar ele também. Tá bom, eu te empresto. Tá muito bom. O que mais que tem aí? Isso aqui, eu tô louca pra usar. Eu comprei até uma essência. O que é isso? Isso aqui, amor, é um dispenser automático pra você colocar água e perfuminho. Aí você coloca aqui, ó. Deixa eu abrir aqui pra você. Eita, perrou. Aí você coloca aqui? A água, o cheirinho. Se você quiser fazer uma grácia, dá até pra colocar um gelo seco aí dentro, né? Fazer fumaça? É, pra ele fazer fumaça. Não sei se vai sair por aqui a fumaça, não. Ah, não sei. Aí você ligou, apertou o botãozinho de ligar e ele vai fazer... Ah, que legal. Ele fica soltando aos poucos. E a sua casa vai ficar perfumada, seu banheiro, sua área. E ela é bem bonita, né? Bem bonita. Tinha outras cores, mas eu gostei desse que parece ser uma madeira. O que mais tem aí? Um processador de alho, porque o nosso quebrou. Ah, é verdade. Isso daí é muito útil, pessoal. Muito útil. Pra moer alho, ó. Pra triturar. Moer cebola, moer pimenta, moer tudo. Você não tem mais trabalho. Você faz esse daí. E essa lâmina aqui é perfeita, né, amor? Quanto que ele é? Eu acho que esse aqui tava R$18,00. Ah, ele é baratinho. Mas pra vocês conferirem os preços, pessoal, volta lá no vídeo anterior. No vídeo anterior que ela fala todos os preços. Tem os preços lá, porque eu não lembro de todos os de cabeça, não. Agora, esse aqui é a salvação pra você, amor. O que que é isso? Esse aqui você tava precisando com urgência. O que que é isso? Esse aqui é um milagre das suas roupas. Ah, pra tirar bolinha? É. Pra tirar pelo, pra tirar tudo. Que da hora. Obrigado. Minha roupa vive cheia de pelo. Vive mesmo. Eu precisei, uma vez, depilar o... Minha roupa. A roupa do Alex. Você vai passando aqui. Ele vai saindo. E ela vai acumulando aqui. A bolinha dentro, né? A bolinha aqui. Depois é só desvaziar. Isso mesmo. Gostei. E aí? Aí você tem que ligar, ó. Ele vai... Vai puxando. É. O cabinho dele deve estar aqui também. Muito legal. Muito legal. Esse aqui... Olha isso aqui. Xícaras. Mas olha essa, que fofa, amor. Que fofinha. Já deu pra ver aqui pelo desenho da caixa. Ela tem um coraçãozinho. Ela é um coração. Quando você coloca o café, o café fica em símbolo de coração. Olha, liga assim, ó. Olha lá. Símbolo de coração. Bonito, hein? Muito legal. Pra servir para as visitas. As visitas chegam em casa. Mãe, pai. Namorado, abridor de vinho. Esse aqui é saca-rolha, que o nosso tava fazendo vergonha já. Ô, Luciana, agora tem um saca-rolha decente. Agora sim, hein? Agora dá pra tomar um vinho. E olha. Bosseou. Pronto. Facilmente. Aí põe assim e faz. Top demais. Nossa, tem bastante coisa no celular. Bastante variedade, né? Tem. Tem muita coisa legal. Você sabe o que é isso? O quê? Ah, o negócio do ovo, né? Isso aí você já tinha comprado uma vez, não? Eu comprei, mas eu doei. Aí eu comprei outro pra mim. Ah, entendi. Lá você encontra isso aqui, você coloca na água. Você mostra pra ver quando o ovo tá bom, né? Aí ele vai ficar de acordo com... Ele vai vir, ele vai ferver, ele vai ficar com a cor de acordo do ponto que o ovo tá. Certo. Se o ovo tá mole, médio e duro. Pra quem não sabe o tempo e gosta do... Do ovo mais molinho, do mais dorinho. Só acompanhar o tempo. Só colocar isso aqui na água. Certo. Deixar aqui depois eu abro. Bem legal, pessoal. Olha aí, de pertinho. Isso aqui foi uma coisa que a Ana comprou. Que ela gostou muito. Ah, tábua. Bem coloridinha. E essas tábuas aqui é bem legal, né? Porque a de carne, ela faz muito... A de tábua, de madeira, faz muita sujeira. Tem muito micróbio. Faz e vai raspando também. E a de vidro, ela tira uma amolação da faca. Sabia disso? Exatamente. A ideia é de silicone mesmo. É, ele é bem legal. E aqui os copos que nós estávamos numa situação deplorável. Os nossos copos quebraram. Olha esse. Olha o fundo desse copo. O fundo é bem legal, né? Olha só que diferente. É. E eu comprei esse joguinho. Eu comprei bastante no meu copo porque o nosso tava pela misericórdia. Certo. Essas foram as minhas compras nas lojinhas. Adorei. Principalmente os copinhos aqui agora que a gente vai poder tomar... Chamar as visitas sem passar vergonha. É porque a gente tava comprando. Com a Coca-Cola e todo mundo junto. A gente tava assim, três copos do Mickey e dois copos lisos. Dois de massa de tomate. A gente vai quebrando, tem que sempre repor, né? É isso aí. Gostei. A xicrinha também comprei duas. Hot Yes, né? Pra quem quiser ir lá ver esses produtos. Hot Yes tem várias. Várias lojas. Tem várias lojas de utensílios de cozinha. Mas a XRX, eu acho que é o nome dessa loja, você encontra coisas da China. Boa. Obrigado, né, Pelari? Mais essa dica aí. E agora vamos aproveitar as coisas novas. Tchau. Beijo. Beijo.